Santo Espírito, seja bem-vindo Seja bem-vindo Santo Espírito, seja bem-vindo Eu sou de Deus Pertenço a Deus Sou de Deus Eu sou de Deus Pertenço a Deus Santo Como posso esquecer Seu sacrifício por mim Não negou a cruz Foi até o fim E ali conquistou a minha redenção Hoje sou livre Para o adorei Eu não te vejo Só Deus Mas sei que estás aqui Não te vejo com minha visão Mas posso te sentir Dentro do meu coração Na face dos meus irmãos E por isso Recebe Nossa Adoração Música 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 Música